A Base Nacional Curricular Comum é um ganho para os alunos, professores e para a educação. Essa é a opinião dessa diretora de uma escola em Brasília. Aqui estudam quase 800 alunos de 5 a 11 anos. Para ela, a implementação do documento que norteia o currículo escolar vai trazer mais qualidade ao ensino. A ideia é que a gente discuta o que é necessário para cada série, e qual é necessário os pré-requisitos para cada um, é para elevar a qualidade do ensino mesmo. A discussão para montar a Base Nacional Curricular Comum começou em 2014. Agora o documento final para a educação infantil e o ensino fundamental está na terceira e última fase. O Ministério da Educação deve apresentar até o final do ano a versão final. A partir daí, os estados vão ter dois anos para montar o currículo de acordo com a base. A base vai impactar na educação básica como um todo. É um documento de extrema relevância, que tem a sua necessidade para que a gente possa dizer o que é comum de norte a sul, e vai impactar em absolutamente toda a rede. A base vai nortear os currículos das escolas em quatro grandes áreas. A ideia do governo é reduzir as desigualdades na educação e melhorar o ensino no Brasil. Pela primeira vez, o país terá um documento que define as linhas gerais do que os alunos das mais de 150 mil escolas brasileiras devem aprender a cada ano. Com base nesse documento, cada estado e município vai poder construir o seu cronograma escolar de acordo com a realidade que vivem. Hoje, cada um constrói seu currículo da forma que quer, observam os parâmetros e as diretrizes que estão estabelecidas, mas não chega num nível de detalhe como a Base Nacional começa a trazer agora para a educação brasileira. Obrigado. Obrigado.